Eu lembro que na minha casa, depois de muitos anos, a gente foi descobrir que existia essa regra. Eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe, nunca. Eu nunca vi minha mãe brigar com meu pai, meu pai gritar com minha mãe, assim, discordar às vezes, mas nunca vi gritaria e barraca lá em casa, nunca. Quando minha mãe dizia não, meu pai dizia não. Quando meu pai dizia não, minha mãe dizia não. E tinha muito esse negócio. Tava na dúvida, falava, filha, vai perguntar seu pai. Aí eu ia no meu Wi-Fi, pode ir sem hoje? Meu pai falava, filha, vai perguntar sua mãe. Aí eu falava, mas minha mãe mandou te perguntar. Então, o que que é? E aí meu pai falava, sim ou não? E aí quando eu voltava, o que ele tinha falado era regra, né? Tipo assim, ela falou não é não. E aí depois de muitos anos, a gente foi descobrir, já adolescente e tal, e eles falaram assim, não, a gente podia ficar morrendo de raiva, mas a gente não ensinava vocês a tirar a autoridade. Olha que lindo. Então, minha mãe falou, mesmo que eu não concordasse com a resposta do seu pai, se eu virasse assim, não, pode ir, eu te ensinava a diminuir a autoridade que ele tem. Então, se ele falava não, é não. E a gente respeitava isso. Depois a gente podia entrar no quarto e brigar. E falar um conto, não gostei, não era isso. Mas ensinando isso, que é sim, sim e não, não, que teu pai falou, que teu pai falou, que tua mãe falou, que tua mãe falou, eles ensinavam que os dois tinham autoridade, que a gente respeitava a autoridade dos dois.